A primeira pergunta é, não é que a inclusão antes tem a informação à distância de um clico, que papel devem desempenhar as bibliotecas de nós? Acho que é a mesma pergunta, mas o estar à mercê de um clico significa que é essa exatamente a informação que nós queremos, que é acreditável, que é fundamentável, que é a verdadeira. A grande questão é essa. E eu acho que as bibliotecas hoje, mais do que nunca, ainda são mais importantes, porque há muito mais informação à nossa volta, ao nosso dispor, e exige da nossa parte um cuidado muito maior na obtenção, no seu tratamento. Antes nós éramos em função do que os professores nos davam, em função do que os livros nos traziam. Também os livros não traziam tudo o que era verdadeiro, mas agora temos informação que é feita por toda a gente. Toda a gente pode produzir informação. Agora, até que ponto é que essa informação é credível? Eu acho que a biblioteca tem aí logo um primeiro papel, que é validar a informação, a partir da qual vocês depois realizam os vossos trabalhos. Sim, vocês devem as bibliotecas adotar para atrair os alunos. Para já ouvir-vos, saber o que é que vocês querem, do que é que vocês precisam, pôr-vos também a intervir aqui em algumas decisões. Eu acho que é o primeiro passo. Isto é vosso, a escola é vossa. Portanto, vocês têm uma palavra a dizer. E, portanto, irem dialogando e irem percebendo o que é desejável do ponto de vista de uns e de outros. E, portanto, é desse diálogo que podemos ter uma biblioteca melhor. E como é que se consegue cativar um aluno que diz que não gosta de ler? Não é fácil. Não é fácil. Mas, com persistência, tentando perceber quais são os interesses que esse aluno possa ter e mostrando que, a partir desses interesses, ou a partir de uma notícia, ou a partir de uma revista, ou a partir de um artigo, ele perceber que, a partir dessa leitura, acrescentou mais informação. E que possibilita dominar melhor esse tema. Eu acho que é um pouco isso. E com alguma teimosia, e com alguma persistência, demonstrar o valor que a leitura pode trazer a cada um de nós. Não é fácil. E depois pode ser um leitor de obras maiores ou menores. Mas perceber que a leitura é importante na nossa formação. E isso é um trabalho que os professores, e que os professores bibliotecários deverão ter, e colegas que sejam mais atentos a essa importância, também fazer. Tu não consegues, tu estás a olhar para a leitura, mesmo que seja no teu computador, seja no iPad, seja no telefone, tu estás a ler. É imprescindível. Tu não consegues chegar a nenhuma informação, como seja através da leitura e através da escrita. É perceber a escala dessa leitura, para nos acrescentar mais saber, mais sabedoria. Ok. Era só. Tive muito gosto. E eu também.